Sentado na praça, tocando meu violão Lembrando de tudo da nossa paixão Como eu fui tão ignorante E você é intolerante Não pensou em nós Acreditei que o nosso amor era infinito Hoje eu estou tão só Sentado nessa praça, tocando meu violão Vem me buscar Não tenho cara de bater na sua porta E pede pra ficar Tô te esperando me levar pra nossa casa Nosso cachorro tá tão triste Pense nele Se não pensar em mim Au, au, o meu cachorro late Ai, ai, e eu aqui chorando Chorando, sofrendo Aos prantos com saudade de você Au, au, o meu cachorro late Ai, ai, e eu aqui chorando Chorando, sofrendo Aos prantos com saudade de você E pra cantar comigo eu convido ele Nosso padrinho Cristiano Pico Pra mim é um grande prazer cantar com a sessão do forró Acreditei que o nosso amor era infinito Hoje eu estou tão só Sentado nessa praça, tocando meu violão Vem me buscar Vem me buscar Não tenho cara de bater na sua porta E pede pra ficar Tô te esperando me levar pra nossa casa Nosso cachorro tá tão triste Pense nele Se não pensar em mim Au, au, o meu cachorro late Ai, ai, e eu aqui chorando Chorando, sofrendo Aos prantos com saudade de você Au, au, o meu cachorro late Ai, ai, e eu aqui chorando Chorando, sofrendo Aos prantos com saudade de você Valeu, Cristiano Chaguinha Bala Hoje faz um mês que te conheci Trinta dias que eu só penso em você Como pode o amor, muda tudo em mim Num simples olhar já me envolver Hoje faz um mês que te conheci Trinta dias que eu só penso em você Como pode o amor, muda tudo em mim Num simples olhar já me envolver E eu que não esperava E eu que não esperava Não imaginava amar outra vez Você caiu de bandeja Olha a surpresa que o amor me fez Que bom encontrar você Melhor é amar você Que bom encontrar você Melhor é amar você Hoje faz um mês que te conheci Trinta dias que eu só penso em você Como pode o amor, muda tudo em mim Num simples olhar já me envolver Hoje faz um mês que te conheci Trinta dias que eu só penso em você Como pode o amor, muda tudo em mim Num simples olhar já me envolver E eu que não esperava E eu que não esperava Não imaginava amar outra vez Você caiu de bandeja Olha a surpresa que o amor me fez E eu que não esperava Não imaginava amar outra vez Você caiu de bandeja Olha a surpresa que o amor me fez Que bom encontrar você Melhor é amar você Que bom encontrar você Melhor é amar você